Esteja certo de Deus Este é o tema do Devocional Nosso aqui de hoje Sou o pastor Guilherme Quero deixar para você aqui esta meditação de hoje Tomando base nas escrituras Na carta de Paulo aos Hebreus No capítulo 10 No versículo 23 É um versículo bem conhecido Daqueles que fazem o uso contínuo da Bíblia Você já se deparou com ele em vários lugares Postados mensagens em vários lugares E as pessoas têm usado muito este versículo Nós vamos comentar um pouquinho aqui Hoje tomando e fazendo uma base aqui com ele É retenhamos firme a confissão da nossa esperança Porque fiel é o que prometeu Ora, você reter firme a sua confissão Você crer acima de qualquer coisa É um dos maiores desafios da vida cristã É um dos maiores desafios daqueles que querem servir a Deus Porque é muito fácil E nós repetimos isto aqui Até com uma certa frequência É muito fácil Nós batermos no peito Levantarmos nossa mão E dizermos Eu amo ao Senhor Quando tudo está indo bem Mas reter esta fé E guardar esta fé dentro de você E crer que tudo vai bem Quando na verdade tudo está um caos E os problemas E você está a ponto de não enxergar Uma saída sequer E ainda assim a mesma fé lá do princípio Estar viva Pulsando dentro de você Este é o grande desafio É reter na hora do problema A mesma fé e convicção Que você tem na hora da bonança Todos nós gostamos de ouvir Que o Deus da Bíblia Abrirá as janelas dos céus E derramará sobre nós Uma benção tal E que dela advenha uma maior abastância Que está ali em Malaquias capítulo 13 Nós gostamos de ler passagens como esta E Ele estará conosco Vencerá as nossas batalhas Nós devemos nos calar Porque Ele pelejará por nós E nós vamos associando Muitas boas coisas Boas passagens Bons versículos E crendo que a nossa vida E crendo que a nossa vida E crendo então Que temos uma grande fé conosco Mas o teste da nossa fé Na verdade Ele é feito na hora Em que aparentemente Deus se cala diante de nós O irmão Brana falou isso na mensagem Esteja certo de Deus Foi pregado ali No dia 25 de janeiro de 1959 A partir do parágrafo 40 Ele diz Você sabe E quando temos confessado Nossos pecados E satisfeito Todos os requisitos Que Deus requer Nós cremos em Deus E Ele diz Há certas coisas Que tem que se fazer E tem que se fazer Segundo Sua vontade Talvez temos confessado Nossos pecados Talvez temos corrigido Em tudo O que havíamos Estado falhando Corrigindo tudo Aquilo que sabemos Cada requisito Que Deus requer Temos tratado De cumpri-lo Porém Apesar de tudo isto Deus ainda Permanece Calado Você ajusta tudo Você olha Para a sua vida E você ora E pede Senhor ajuda-me E cada ponto Que Deus vai te mostrando Você conserta Você equilibra Você ajusta Mas ainda assim Parece que Ele está Calado E Ele diz Eu estou seguro Que hoje Nesta manhã Estou falando Pregando a pessoas Que tem chegado A estar Nesta situação Você olha E aparentemente Você está correto Você está certo Mas ainda assim Deus permanece Calado Para você Ora Não é estar certo Conforme você Pensa que é certo Porque a nossa mente Cada um de nós Somos aí Impactados Pelo ambiente Que nós vivemos Há muitos lares Que Eu vou dar aqui Apenas um exemplo Mas há muitos lares E que crescem ali O pai Com o filho E o filho Vendo o pai Brigar com a mãe Constantemente Aquele é o normal Para ele Então ele cresce Formando na sua mente Que um bom lar Ou uma casa ideal É aquela casa Em que isso daí Acontece O marido briga Dorme fora de casa E coisas tais E é um clima Caótico ali dele Então ele Interpreta aquilo Como o certo Como o normal Da situação Então veja só Que isto Interfere muito Nas pessoas Então o normal Seu Às vezes Não é o normal De uma outra Pessoa Sabe Cresceu Vendo um certo Nível De agressividade Dentro de casa Quando casou Com uma outra Pessoa Do qual isto Não existia No seu convívio Social Há um choque Ali Então um confronto Muito grande Por isso Não pode ser O meu jeito O seu jeito O jeito Da minha igreja O jeito Da sua igreja Mas tem que haver Algo que centraliza Tudo isso E o que é isto É a palavra de Deus É através dela Ela é o padrão Da minha vida E da sua vida Ela é o ponto De equilíbrio Para mim E para você Então ele diz assim Olha Eu estou seguro Aqui nesta manhã Que estou falando Pregando a pessoas Que têm chegado Nesta situação Eu mesmo Tenho me encontrado Nesta situação Eu tenho me encontrado Nesta situação Várias vezes Quando eu tenho voltado Investigo minha vida Viro cada pedra Cada parte Da minha vida Encontro onde Tenha feito algo Errado É um humano Um homem Como eu e você Então vou Confesso isto E digo Senhor Deus Acertarei E tenho isto E tenho corrigido E logo regresso E oro Senhor Deus Tu és Deus Responde-me Estou certo De que tenho preenchido Os requisitos Que tu pedes Que faça E tenho feito Tudo o que tu queres Ora Senhor Não há mais nada Eu não consigo Enxergar mais nada Para consertar E ele vem e diz E parece Porém parece Que ele Não se move Parece que Deus Permanece ali Te rejeitando Mas lembre que isto É o que parece Deus não está rejeitando Aqueles que estão Corretamente No seu caminho Mas ele Sabe Daquilo que é melhor Para nós Ele sabe Qual é o tempo Certo de agir E mais do que tudo isso Ele quer ver O quanto você Está certo De Deus O quanto você Consegue reter A tua fé Dentro de você Mesmo Que haja um Aparente Um aparente Silêncio Da parte de Deus Se você lembrar Por exemplo Dos discípulos Que caminharam Com Jesus Chegando ali Ao terceiro dia E vendo Que aparentemente Diante deles Do entendimento Deles Estava acontecendo Algo ali Errado Já era Para ter Ressuscitado E não Ressuscitou E eles Descem ali Para pescar Novamente Desanimados Sabe Um pouco Assim Abatidos Parece que Sem conseguir Reter Aquelas promessas Os dois No caminho De Maús A mesma coisa Caminhando Jesus Vem Entra Entre E eles Começam A conversar Com eles E eles Dizem Olha O senhor Não sabe O que está Acontecendo Em Jerusalém Não Aguardávamos Aquele Que prometeu Mas é Já o terceiro Dia Nada Aconteceu Parece que Não conseguiu Reter Corretamente E eu vou Dizer aqui Para nós Hoje Enquanto Esta segunda Vinda De Cristo Está tardando Em acontecer Para nós Humanos Está dentro Do plano De Deus Do horário De Deus Deus não Está atrasado Não está Adiantado Está dentro Do cronograma Que ele Determinou Mas para nós Aqui Olha Nós podemos Dizer Olha Tudo isso Está acontecendo Está prestes Aqui a acontecer Vamos parar Um pouquinho Você tem conseguido Retendo a sua fé Hein? Você tem conseguido Manter-se firme Mesmo orando E as coisas Não acontecendo Do seu jeito Você tem conseguido Manter-se firme Dizendo Não Mas eu estou Certo Que Deus vai fazer Estou certo Que ele vai agir Estou certo Que ele vai fazer Vai mover Vai mover Aqui O molho Na minha vida Olha Ele vai me tirar Deste cativeiro Mas já faz Um ano Que você está sofrendo Com isso Não me importa Eu estou certo Que serei curado Mas faz muito tempo Que você está sofrendo Com tal coisa Não me importa Eu serei liberto Estou certo De que Deus Vai me libertar Essa é a fé Que ele quer encontrar Aí dentro E ele parou E diz assim Até parece Que ele não se move Parece que ele Fica calado E é então Quando você tem Que estar certo De que ele É Deus Este é o ponto Sabe A hora mais difícil É a hora também Em que você está Mais perto Do teu milagre Mais perto Da tua libertação Mais perto Da mudança Tão desejada É ali Na hora mais caótica É a hora Que ele está Mais perto De você É a hora Que ele está Sondando você É a hora Que ele vê Se você tem Pulso Para aguentar Isso Dizer Não Mas eu E minha casa Serviremos Ao Senhor Eu continuo Crendo Eu continuo Firme É isso que Deus Quer ver O quanto você Está certo De Ele Ele diz Não se desanime A única coisa Em seu coração É estar certo De Deus Ora Pode fazer Tudo isso Mil cair De um lado Dez mil Do outro Não serei Atingido Estou certo De meu Deus Estou certo De que estou No caminho correto Mas olha Isto vai custar Isto vai custar Aquilo Mas eu estou Certo De que estou No caminho correto Esse meu tema Esteja certo De Deus Antes de fazer Qualquer coisa Esteja certo De que Ele Vai agir De que Ele Está com você E você Está enquadrado Em cada requisito De Deus Olha Um homem Que está certo De Deus Ele é um homem Que obedece A palavra Ele é um homem Que busca O batismo Ele é um homem Que quer consertar A sua vida Com Deus E quer o melhor De Deus Para Ele E isso começa Com você Dizendo Eu sei Que o que eu Preciso Agora É de Jesus Nós temos visto Homens Alcançarem Altíssimos Níveis Nas suas vidas Materiais E mesmo assim Sentirem Dentro de si Como eu disse Aqui há poucos dias Um enorme vazio Outros Focaram Nos ídolos Deles Artistas Jogadores E coisas tais E descobrindo Também Que isso Não preenche O vazio Dos seus corações E vou dizer Para você Que a única Saída Que você tem Se você realmente Almeja Uma mudança Almeja Uma transformação É Estar certo De Deus Então ele diz Olha É quando você Tem feito É quando você Tem feito Tudo o que ele Tem dito É então Quando você Estará seguro De que ele é Deus Esse é o momento Em que você Estará seguro Quando você Cumprir Seus requisitos E permanecer Com a sua fé E reter Firmemente A sua fé Mas ninguém Mais crê Como eu Mas você Está ali seguro Ora Eu creio Que o Deus Da Bíblia É verdadeiro Estamos numa sociedade Hoje Em que a imoralidade A vulgaridade E as coisas Então quando a fé Então quando a fé Aí mesmo A fé Permanece Firme Ela não se move Porque conhece Que é ele Conhece Que é Deus Sabe Que é Deus E se eu sei Que Deus Está em sua palavra Me diga Onde é que eu Vou querer estar Um homem Que esteve Face a face Com Deus Onde é que ele Vai querer estar Se não é na presença De Deus Tudo que parecer Ou um caminho Perto De desviá-lo Desse caminho Com Deus Ele sai Ele não quer Mais aquilo Sabe Nós fomos chamados Para viver Uma vida separada Diferente Sabe Carregar dentro de nós Uma bandeira De um evangelho Puro De um evangelho Que aponta Para Cristo O tempo todo É isso que você Precisa É olhar Para você Imaginar O que eu estou fazendo Será que agradaria A Deus Se Deus Estivesse aqui Se ele viesse Na minha casa Eu me sentiria Envergonhado Do que tenho feito Ou me sentiria honrado Ó Senhor Essa aqui é a minha casa Ou eu sentiria Envergonhado Eu correria Eu mudaria Algumas coisas Eu alteraria Alguma coisinha Aqui e ali Ora Esteja certo De Deus Procure por Deus E Deus te abençoará Muito Pode ter certeza Disso Alinhe os seus passos Com a palavra De Deus Para que Deus Prospere Este seu espaço E te leve A lugares muito maiores Do que esse Que você se encontra Atualmente Vamos orar Amado e eterno Deus Lhe agradeço Muito Senhor Por mais esta oportunidade Por falar Preciso estar Certo de Deus Certo de Deus Saber que ele é real Que ele é verdadeiro Que ele é o único Capaz de mudar A tua história Não há ninguém Aqui embaixo Que possa fazer isso Alguém pode te ajudar Alguém pode reformar A tua casa Alguém pode te dar Um carro novo Alguém pode te indicar Um serviço melhor Mas tudo isto É passageiro Tudo isto Sem a pessoa De Cristo Na sua vida Ainda assim A sua vida Continuará um caos Há muitas pessoas Pai Com dinheiros Com fortunas Vivendo isto E nós não desejamos Isto para ninguém Nós queremos Que o Senhor Esteja no primeiro lugar E então Pai Se essas pessoas Podem Estão preparadas Para terem Seus bens Suas grandes conquistas Que o Senhor Dê isto a elas Mas que primeiramente Elas estejam Tão certas Do Senhor Que não queiram agir Nem fazer nada Fora da tua vontade Pai Este é o nosso desejo Abençoe as suas famílias Mais uma vez Pedimos Curando Libertando Salvando A cada um deles Em nome de Jesus Cristo Peço isto a ti Amém Senhor Amém